Esse posto aqui uma vez estava abandonado quando eu fazia pra cá Tá bom galera, boa tarde e um braço, pra mim boa tarde, 5 horas e 50 minutos Pra vocês que vão estar assistindo o vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Ou bom feriado, eu não sei quando vai ser esse vídeo Tá bom, na dianteira aí tio Vandão, acelerando o BAM aí no caos E na reta dos guardas aí eu por cá, China Vlogs, começando mais um vídeo, mais um vlog, tá bom Tamo aí já chegando novamente no Cacavel, tá bom, a cidadezinha do Cascavel aí Eu já fiz a entrega ali no Biratã e já voltei ali no Cafelândia Levar os 20 mil que faltava da carga do Vand E o Vand já fez ali ó, 40 mil dele ali no Cafelândia também Agora tamo arrochando junto, meio velho aquele trator e tá pra vender Tá bom? Aí eu tardo o Cascavel aí, por outros lados, né Essa rodovia que nós tamo aqui, dos contra aqui, vai sair lá no Campo Morão, né Corbelha, o Biratã, e daí pra frente não conhece Mas aí vai sair lá no Campo Morão, Londrina, que eles lá também Ele vai por aqui Aí o Cascacobra, tá em obra ali no caos, no trevo, ali nas cataratas Lembra aí num vídeo que eu filmei, chegando o Cascavel ali no trevo e tudo Tava indo pra Toledo Não Não, foi no sábado que eu tava indo pra Jesuítas Mas não tava em obra ali Tava tudo libertado Ah, aqui que é a Globo Aves Unidade Central de Grãos Ah, não, aqui é de Grãos Achei que era aqui que era a Globo Aves de Aves O frigorífico não, o incubatório, né Até um dia o Vand, o Vandão ali Veio aqui na Globo Aves Mas acho que a Globo Aves é indo lá pra Toledo É, aqui não dá pra ver muito o Cascavel Porque daí tem sol aí, tá abaixando o sol E aqui um pouco da área industrial de Cascavel, né Olha a combosa lá, o branco e azul Top da galáquia E nós vamos agora, nós viemos ali por Guaraniassu, né Ali Rio Bonito Laranjeiras, Guaraniassu, Campo Bonito E Bema, rolha de confusão E agora acho que vamos voltar lá pro Lindo Oeste, capitão, né Aí nós vai passar inteiro o Cascavel ali, digamos E no trevo e cataratas vamos arrochar sentido Foz do Iguaçu E daí lá no trevo, lá peguei uma meia-três E marcha na boneca Tá bom? Vamos que vamos, meio arrochando quase chegando já ali No trevo cataratas ali Tá bom? Eu vou dar um pause aqui Aí quando estiver mais perto ali Eu volto pra mostrar um pouco ali do trevo Ali das obras positivas Parei o quê? Não sei se deu um minuto Tudo em obra aí, ó Questão de o quê? Um mês, dois, eu acho, talvez Né? Ela foi num sábado também Talvez um mês, dois Não sei se passa disso Já fizeram obra, né? Seguia reto lá Agora tem que pegar direito Agora na verdade nem sei como é que tá aqui Porque destruíram com o trevão, né? Com o semáforo, com as coisas aradas Destruíram? Daí não sei agora como é que tá E o trevão, vamos ver Eu vim de lá só, né? A BR ali No Poço Sabiá ali E já veio onde que tá vindo o Mercedão ali, ó E daí agora eu não sei como é que tá Tem uns carros lá O quê? O que que é lá? Acho que é Aí é PRF Tem um negócio da PRF lá Vamos puxar o cinto bem tranquilão aqui Tentar filmar aqui Será que é PRF mesmo ali? Ai, ai Não, acho que é do Saúl, ó isso aí É, acho que é só do Saúl ali Uma base, é, a base operacional do Saúl, só Vocês não tão vendo nada, né? Tá abaixado aqui o trem Vai que tem a PRF mesmo, hein? Não, mas não tem A Gabine também, não A Polícia Federal também É que o Catarato tem a Polícia Federal Aí, ó E as obras aí no canteiro central, hein? Vão fazer um viaduto, hein? Esse sol e não deixa vocês verem Acho que nada, né? Vamos fazer um viaduto, ó Agora mesmo, nós seguimos reto lá no fundo, lá, ó Onde é que vamos agora? Eu acho que tem que bater o pisco aqui Pra esperar saber Aí, ó As obras aí Obras e obras e obras Aqui nós pega as esquerdas Olha lá o Vandão, ó É Acelerando o carro juntamente A Tio Vandão, de lá Bem, nós vamos sair lá na Avenida Brasil Pelo jeito É Acho que vamos sair lá na Avenida Brasil No caos Sair na Avenida Brasil Pegar a esquerda Pra daí Pegar de novo a direita Ora, bucha Essas obras Esse solzão na cara de vocês Aí tá ruim, né? Tá maluco Tá feia a situação ainda Mas vai ficar bom depois de terminar, né? Vai ficar um viaduto ali Vai ficar bom Ó o motoqueiro pra morrer aqui, ó Olha Ó Por que que morrem depois? Aí depois vira um anjo, né? Bando de fiada, mãe Ah, que nem eu falei Depois que terminar ali vai ficar top, cara Vai ficar da hora Depois que terminar ali Porque era ruim aquele trevo, cara Tinha o semáforo ali Mas era ruim Ruim, 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 ruim Olha lá o Vandão, ó Olha lá o Vandão É Aqui é Avenida Brasil Aqui vai pro centro ali, ó Vai pro centro ali Tem os mercados Pra fazer entrega, hein? E já vamos bater o pisca Pra nós mudar de faixa Por aqui mesmo Que é só infração mesmo Aí, ó Aí tá o canteiro de obras aí Da Da Linde e Bela Trela das Cataradas, ó, hein? Vamos fazer mesmo o viaduto O buracão que tá E marcha na boneca agora Sentida Aeroporto e E Foz do Iguaçu Podia ter um avião decolando Pra nós filmar Tá bom? Vamos botar marcha aqui agora Ali pra frente À direita vai ter um shopping Que, ó Podia buzinar pra você ver Pra ele buzinar, né? Mas ele tá no telefone Tem uma buzinona Na bicicleta dele Ali pra frente Tem um shopping À direita ali Minha irmã veio fazer compra Uma vez Minha irmã, meu pai, minha mãe Minha sobrinha E acho que é só É E aí fazer compra Eu acho que eu vou ter que Botar na esquerda aí Que você Share Aqui vai me atrapalhar Eu acho que Será que dá pra me empodar aí, né? Não sei Porque uma vez Uma vez não era pista dupla aqui E ainda não é Aqui devia ser pista dupla Né, cara? Mas lá pra frente Não, lá pra frente é pista dupla Depois lá da avenida É pista dupla Agora lembrei Pra cá aqui não é Mas podia ser Não sei se não vão fazer até Que daí ficava da hora aqui, cara Que precisava Tá bom, precisava? Depois eu volto com vocês, hein? Porque eu sei que daqui pra ali Não tem nada de bom E lá pra frente também não tem Mas depois eu volto E aqui é o Rodoforte Segue truque aí, ó Transdesc Ah, aqui o tal do Nene Vem, aqui é o Shopping aí Lembra aí Se vocês estiverem assistindo Família Vocês vieram aí uma vez E eu parei aí Com a grande lesão Ali que então é o negócio de transdesc Do Cascavel É, não sabia que era ali Até porque quando eu fazia entrega pra cá Acho que não existia isso ali Né? E o sol tá se escondendo Atrás das Das nuvens Bem Bonitão É porque aqui Eu já entrei aqui, ó Só ali no lago Ali no fundo tem um lago Lagão aqui, ó Pra caminhar E coisa arada Bem bonito o lago ali Ah, falando que eu não sabia Que era ali a transdesc Porque o tempo que eu fazia entrega Não existia ali a transdesc, né? Pelo menos que eu saiba Porque nunca reparei Mas agora eu sei que ali É a transdesc Rodoforte ali Eu queria ver Onde que é aquele outro negócio Que o Tardo Macarrão lá O Nene vem Aqui, ó Rodoforte É aí, ó Ele sempre faz os vídeos, hein Rodoforte Olha lá a Marcona, ó Olha lá a Marcona Rodoforte Rodoforte É aí então Que o Tardo Nene vem Positivo? É Eu calculava onde que era Porque uma vez Ele fez um vídeo Sendo co-bode Dali, ó A câmera embaixo Escapamentão direto E ali na frente Tem um viaduto Que ele passou por baixo E saiu E daí eu calculei Mais ou menos Onde que era Porque eu conheço Não engavando Mas conheço Fiz três anos Entrega nesse Cascavel Como é que não vou saber Então Carculei que era por ali Que ele tinha Tinha saído dali Que era mais ou menos Nessa embaixadinha, né O tal Da Rodoforte É Vamos que vamos aí Lembrando aí Saudado Cascavel Quanta entrega Nesse Cascavel Quanta entrega Era bom demais Mas você tá maluco Hoje em dia Estamos revivendo aí Otardo Cascavel E Cafelândia O Biratã Os maquinão Da pequenininha Pra grandona Cafelândia O Biratã Jesuitas Toledo Santa Helena São Miguel Matelândia Medianeira Céu Azul Quatro Pontes Seixatea O Biratã É Tudo isso aí Sempre fiz entrega E agora estamos Voltando aí Para as ativas Das entregas Ah Que saudade que dá Galera Fazer as entregas Esse vídeo aí Vai ficar grande Portanto Eu acho que eu vou Dar um bloqueio Nele aqui E talvez depois Lá pra frente Eu volto Se eu achar algo ali Isso aí tio Pega as direitas Aí Que Que eu tenho que Botar a marcha Aqui O Vandão Sumiu Olha Olha que costeleixo Olha 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 Que tal Papito Olha Essa Viaduta Aqui à esquerda E vai lá Pra faculdade E a direita Vai pro central E o Vandão Despencou Na minha frente Nunca mais Que eu pego ele Agora Meu Deus Meu Deus Lá no fundo Ele tá Vamos ver se dá Se dá pra puxar Um zoom Pra vocês verem Lá Cadê Ai Lá no fundão Lá Ah Não dá pra vocês verem Quem que segura Esse trem Aqui Do zoom Aqui no 10 Não segura O celular Né Galo Uns pausão Brascolor Tintas E marcha 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 Daqui a pouco Passar Pelo aeroporto Ali Não Não vamos passar Na lateral Vamos passar Digamos Perto No aeroporto Lá no fundo E nós vamos Passar pra cá Parque São Paulo Fazer entrega No Parque São Paulo Meu Deus Do céu Que nostalgia Nossa E o Vandão Vandão sumiu Na minha frente Acelerou Tá bom Então eu vou Finalizando o vídeo Por cá Senão vai ficar Muito longo Tá bom Dando uma nostalgia Isso aí Vamos mais pra lá O chofer Loco Tá bom Vamos passar Por outro viaduto Que dá Acesso A Centrão de Casca A Cobra E tem mais Quilometragem Pra frente Até nós pegar A duplicada Pra depois Botar Botando Olha lá O Vandão Tá lá Lá no radar Lá no Coisa Lá Estão vendo ele lá O pauzão Indo lá É o Vandão Positivo Tá forte Agora Corta 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 Aí Tá bom Se eu achar Alguma coisa Lá pra frente Eu dou uma emendada Mas por enquanto O vídeo é esse mesmo E os tropeiros Aí ó No caos Passemos Cascavel Pela Rodoforte E Pau na chocolateira Positivo Que nem eu falei Se eu achar Alguma coisa De bom Lá pra frente Eu emendo aí Senão o vídeo Vai ficando por aqui Espero todos Que tenham gostado Fiquem todos Na paz de Deus Que eu vou com ele Em busca do QTH E tá Quase que eu falei palavrão Mas que top Que faz esse céu Tá bom meu povo Um forte abraço a todos É nóis Falou Tudo de bom